Fecho os olhos, sinto a minha respiração. Sinto o ar entrando e saindo levemente. Cada vez que eu inalo, sinto todo o meu corpo sendo preenchido por uma nova energia. Preenchendo todas as partes do meu corpo com este novo oxigênio. Levo minha mente até a praia. Estou na praia. Sinto a brisa do mar. O vento que beija meus cabelos. O contato dos meus pés com a areia. Olho o mar. A cor azul do mar enche meus olhos de beleza. Um azul que se mescla com o azul do céu. Formando um infinito. Um azul de paz. Aprecio o mar. A grandiosidade do oceano que conecta todo o planeta Terra. O poder da água. A magia do movimento do mar. Escuto cada onda. Como a água molha a areia. A cada onda trazendo uma nova oportunidade. Me conecto com essa energia do mar. Me conecto com essa energia do mar. O que traz a história da humanidade. O que traz a história da humanidade. purificando a minha alma levando tudo o que me impede de fazer sorrir agradeço a possibilidade de renovação que me traz o mar pisando na areia me aproximo do mar sinto cada grão de areia em contato com a minha pele com os meus pés sinto as ondas lamberem os meus pés a água salgada em contato com a minha pele renovando todas as energias do meu corpo sinto a temperatura agradável da água sinto os raios de sol que tocam o meu corpo abraçando ele esquentando a minha pele e o meu coração energizando todas as minhas células agradeço a grandiosidade do oceano e observa-o e observa-o o seu constante movimento e observa-o assim como a nossa vida e as minhas células existem as ondas boas e as não tão boas e todas devem ser aproveitadas todas têm uma lição para nos ensinar e eu deixo que todos estes ensinamentos me toquem o coração fazendo com que a minha alma possa evoluir sinto essa energia do mar da areia do sol do céu tudo conectado a mim agradeço caminho pela areia buscando carinho debaixo de uma árvore me sento neste local continuo observando o mar sorrio e abro os meus olhos todos os meus olhos o o a o o o Obrigado.